O Curiri é bravo, 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 bravo DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Devagarinho ela vai pra baixo, tá tomando MD Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro, boca tocada no tapa no vento Fica de quadro 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 Fica de quadro